Essa semana, a Apple transmitiu uma gravação do WWDC 2020, o seu evento para desenvolvedores. Essa é a primeira vez que nós não tivemos plateia ou apresentação ao vivo. Ainda assim, novidades não faltaram e foram quase duas horas de novas versões de iPadOS, MacOS, Big Sur e, claro, o novo iOS 14. E é justamente do iOS 14 que nós vamos falar hoje, mostrar todas as novidades. Novidades, alguns vão querer dizer, isso porque algumas das novas funções apresentadas elas já existiam há alguns bons anos no Android, como, por exemplo, os widgets e gavetas de apps. Aliás, será que agora a Xiaomi coloca de volta a gaveta de apps nos seus smartphones? Tudo com nomes especiais, como só a Apple sabe fazer. Muitos fãs de Android, ainda mais haters de Apple, disseram – ah, mas isso já tinha no Android há anos. Pois é, não tinha no iOS e agora tem. E quem gosta de iOS agora não precisa passar para o Android só para ter essas funções. Inclusive, a MIUI imita o iOS há anos na cara dura e eu não estou vendo ninguém fazer drama. E a Apple, como a gente sabe, leva anos para implementar algumas coisas, mas quando ela faz isso ela faz direito, sem bug e de forma fluida. Esse é o assunto para outro dia, né? Por enquanto vamos acompanhar as maiores novidades do iOS 14 aqui no TudoCelular.com. Nós vamos mostrar as novidades em um iPhone X que está com a beta do iOS 14 instalada. O update chega oficialmente para muitos smartphones da marca em setembro, quando o iPhone 12 já for lançado com o iOS 14 dentro. A maior novidade que para os usuários de Android não passa de notícia velha é o App Library, que nada mais é do que uma gaveta de aplicativos, coisa que nunca tinha aparecido no sistema da maçã. Agora, quando você arrasta as janelas até o fim, você encontra uma área em que os seus aplicativos estão distribuídos em pastas pré-montadas pelo sistema de acordo com categorias e funções como recém instalados. Pastas com apenas quatro apps não precisam ser abertas e o TOC abre o app na hora. Com mais de quatro apps, mostra que é mais na pasta e aí sim ela pode ser aberta. Puxando para baixo, no topo da tela, você abre uma lista com todos os seus aplicativos em ordem alfabética. Manter tocado no app abre a opção de remover, e se o app estiver na Home, ele também oferece a opção de enviar o app para a App Library. Para você criar uma pasta própria, você mantém tocado um app na Home e traz outros aplicativos para perto dele com outro dedo. Isso está disponível em iPhones mais recentes e eu não consegui replicar no iPhone X. Você ainda pode ter pastas na Home como já tinha antes. Todos os aplicativos ficam no App Library, mas nem todos ficam na Home. Um app pode estar ao mesmo tempo na Home e no App Library. Nas configurações você ainda pode escolher mandar os apps recém instalados direto para a App Library. Outra novidade visível e super comentada é a presença de widgets. A Apple já tem widgets no macOS há muito tempo, e no iOS ela já tinha feito algumas implementações tímidas, mas agora eles chegaram com tudo e podem ser instalados na Home, no meio dos outros apps – uma coisa meio Windows Phone, e também uma coisa muito Android que não agradou alguns usuários Apple. Mantendo o dedo na Home, um botão de mais aparece no canto superior, e no menu que aparece você encontra uma lista de widgets disponíveis. Por enquanto nós só temos os da Apple, e aqui no iPhone X também não apareceram todos, mas desenvolvedores de outros apps já podem trabalhar em widgets próprios. Quando você escolhe um desses widgets, você pode escolher o tamanho dele – são três disponíveis que pegam quatro, oito ou dezesseis espaços de apps. Dá para você colocar widgets tanto na Home como na janela de busca. Um dos mais interessantes é o widget Smart Stack, que rotaciona os widgets durante o dia para mostrar informações relevantes que o sistema escolhe. Alguns widgets levam aos apps que estão relacionados e outros não tem ação nenhuma, como o da bateria. Em iPhones mais atuais, a animação relacionada a eles é bem bonita. Ah, e também é possível desligar e religar janelas da Home, embora ainda não seja possível saber exatamente qual é a utilidade disso. Quando você mantém o dedo na Home, toca nas bolinhas que aparecem debaixo da tela e seleciona quais janelas você quer no momento. Você pode ativar elas novamente depois do jeito que elas estavam. A Siri ganhou uma repaginada – como a gente vai ver em outras novidades, um dos objetivos da Apple com a iOS 14 é acabar com funções que pegam toda a tela do aparelho. E por isso, agora, quando a gente fala com a Siri, ela mostra que ela está ouvindo em um círculo abaixo da tela apenas. Quando ela responde, as frases aparecem no lugar das bolinhas da Home e informações maiores e mais importantes ficam na parte superior da tela como se fossem uma notificação. E ela também agora responde apenas com o texto quando o seu celular estiver marcado para estar no silencioso. E aí, Siri, tudo bem? E uma novidade importante de privacidade chegou com a iOS 14 – simples, mas muito importante. Agora, sempre que o microfone estiver em uso pelo aparelho, uma pequena bolinha laranja aparece do lado direito do notch. Se for a câmera em uso, a bolinha é verde. Assim, então, se algum aplicativo malicioso estiver usando o microfone ou a câmera em momentos que você não autorizou, você fica sabendo. Só vai ser aí uma trabalheira para você descobrir qual é o aplicativo que faz isso, porque o iOS não vai te ajudar. O pessoal que usa Android já cansou de ver isso, mas finalmente temos no iOS o recurso PIP – Picture in Picture. Claro, não aqui no iPhone X, onde essa função simplesmente não apareceu. Você ativa a função nas configurações do sistema e então, em qualquer aplicativo que esteja passando um vídeo, você vai poder minimizar o aplicativo e o vídeo vai continuar passando na Home ou em cima de outros aplicativos. Você pode redimensionar o tamanho do vídeo e quando você toca nele, você volta para o aplicativo que está reproduzindo ele. Essa nova função também serve para aplicativos com chamadas de vídeo, como FaceTime. Sabe aquela enxugada que deram na Siri e o objetivo de pararem de entupir toda a tela? Isso também serve para ligações recebidas. Isso agora facilita a vida de quem quer continuar mexendo no celular, mas não quer recusar a chamada, que era uma coisa que você tinha que fazer. É só você arrastar o pedido de chamada para cima, que aparece como notificação na parte superior da tela, e a ligação vai continuar chamando, só que ela não vai mais fazer barulho e nem vai vibrar o smartphone. E para largar de dar popularidade para o Google, a Apple também trouxe no iOS 14 o seu próprio aplicativo de tradução chamado Traduzir, tão original o nome quanto o do Google. Ele é muito parecido com o tradutor do Google, mas com a interface já conhecida da Apple. Você pode inclusive levar conversas instantâneas com o diálogo traduzido ao vivo, e pode baixar pacotes de idiomas para não precisar de internet. E provavelmente fugindo de problemas jurídicos e regulação, principalmente na Europa, e para a alegria de todos, agora a Apple permite que você escolha qual o aplicativo padrão para utilizar e-mail ou navegador. Essa foi outra função que eu não consegui fazer funcionar no iPhone X. O Back Tap é uma função escondida das que a gente mais gostou. Em português ela se chama Tocar na Traseira e fica dentro das opções de acessibilidade e toque. Usando o acelerômetro do aparelho você pode configurar funções ou aplicativos que serão ativados com toques na parte de trás do aparelho. É possível escolher os usos para dois ou três toques na traseira. Ainda não está funcionando de forma rápida ou muito precisa em 100% das vezes, uma vez que essa daqui é uma versão beta, mas dá para você ativar gestos de rolagem, atalhos do sistema, aumentar o volume, capturar a tela, acessar a central de notificações e um monte de outras coisas. Com a função App Clips vai ser possível você acessar aplicativos para serem usados rapidamente, como, por exemplo, estacionamentos para você pagar um estacionamento na rua, restaurante e outros, sem você precisar instalar esses aplicativos no seu smartphone. Você acessa via NFC ou QR Code e uma janela abre mostrando o app e dando a oportunidade de você abrir ele sem instalar. O CarPlay, que é a interface da Apple para carros, também teve pequenas melhorias, como a Siri, também mais discreta na tela, e o uso de wallpapers – inovador. Mas, mais do que isso, a Apple está testando com a BMW a possibilidade de você abrir o seu carro com o celular e o NFC dele. Também vai ser possível dar acesso ao seu carro a terceiros, usando o smartphone deles, com controles do que vai poder ser acionado ou usado. Por enquanto, é só para uma empresa e para um carro bem caro, mas já é o começo de algo que pode se popularizar. E o Messenger, o app de conversas da Apple, que muita gente não usa, está mais parecido com o WhatsApp. Agora você pode marcar conversas para serem acessadas rapidamente, você pode pinar elas, dá para mencionar pessoas nos chats e até responder elas vendo a conversa mais facilmente. A Apple fechou parcerias com o Google, a Amazon e diversas outras empresas para deixar o Home ou Casa, dependendo do idioma que você usa, o seu serviço de casa inteligente mais abrangente. O app agora sugere automações e atalhos para os seus acessórios e pode até regular o tom da luz branca da sua casa de acordo com o período do dia, mais amarelada de manhã e de noite e mais azulada durante o dia. E as câmeras de segurança agora podem reconhecer rostos e avisar, por exemplo, no HomePod quem está na sua porta. Muitas outras pequenezas chegaram na versão 14 do iOS. Nós temos novos wallpapers, que mudam de cor dependendo do modo ativado, como a gente já tinha alguns, melhorias no app Notas, possibilidade de integrar o serviço Find My para outros acessórios que não apenas os da Apple e muito mais. O aplicativo de mapas agora – se é que alguém usa esse aplicativo – agora mostra rotas de bicicleta, pontos de recarga para carros elétricos e oferece guias de turismo para cidades. Essa versão beta, apesar de não mostrar muitas coisas no iPhone X, ela está estável e com recursos bonitos. É possível dizer, inclusive, que essa é uma das maiores transformações do iOS desde o seu lançamento, mesmo que não sejam mudanças gráficas muito radicais. São muitas coisas que nós já vimos no Android há anos, é claro, mas é fato que muitas delas precisavam aparecer no iOS para que ela trouxesse outras novidades, não tem como a gente discordar disso. E é impossível a gente apresentar um sistema mais elaborado e inovador sem, por exemplo, uma coisa simples como um Picture-in-Picture ou widgets. Talvez até setembro a gente consiga ver mais novidades pequenas, já que o que já tinha de mais diferente foi mostrado nessa beta. E como deu para ver, mesmo que o iOS 14 esteja chegando até para o iPhone 6S, nem todas as novidades vão chegar para todos. E aí, curtiu as novidades do iOS 14? De qual delas você gostou mais? Aproveita os comentários aqui embaixo para falar o de sempre, que nós somos fanboys da Apple quando tudo o que a gente faz é apreciar um trabalho bem feito. Eu fico por aqui e até a próxima. . . . . .